Música Espetáculo do jeito que o torcedor gosta Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa São Paulo e Universidade Católica Arrebessa pro Lucas Tenta partir pra cima da marcação Conseguiu o cruzamento, a bola chega no Luiz Fabiano Leva pro pé direito, bateu pro gol Foi quente a bola Na primeira de Lucas De Luiz Fabiano Esquentou o peito do Tosselli E solta a voz A torcida São Paulina no Morumbi Trabalhou bem a bola ao time Da Universidade Católica Na hora do cruzamento, no entanto O Rios não conseguiu cruzar E tudo normal né Arnaldo, em questão de impedimento Tudo, veio de trás, correta a posição dele Movimento Wellington tem o Cortes Preferiu a jogada mais à frente com o Luiz Fabiano Balança pro Oswaldo Limpo, bateu E ela passa com o perigo Bem o Wellington O Luiz Fabiano Até imaginei que o Oswaldo fosse um pouco mais pra dentro Partiu pra cima da marcação do Martínez Lá em Santiago O 0 a 0 O que classifica o São Paulo Lucas Mais uma arrancada do Lucas Bola é uma arrancada do São Paulo E o Jadson Que jogada excelente do Lucas No drible Na arrancada E na visão de jogo O toque preciso O Jadson Tentou Conseguiu tirar do goleiro Mas tirou do gol também E acabou errando Pela circunstância da jogada Acabou errando por muito Ou ele dava o tapinho embaixo da bola Pra encobrir o goleiro Ou tocava ao lado Que o Luiz Fabiano acompanhava sozinho Jadson Lá vai o Lucas É o terror desse lado Esquerdo da defesa Boa bola pro Jadson E chama o pé Foi meio sem jeito Mas defende o Toceli O Lucas Toca pra ele Quando ele chuta Ah, foi sem querer Aliás, foi ele que bateu Não parou Não parou, não fez nada Foi Na movimentação do Jadson Depois do chute Que ele trombou Quando parou E o goleiro foi Do jeito que dava pra ir Agora Pouca distância Do Gojari pra bola Pé direito Partiu Passou pela barreira E o Spalma Toceli Vem o goleiro Pô, a falta e a defesa O lance até merece uma forma Linda defesa Paulo Miranda Boa passagem do Denilson Passa do Paulo Miranda Também interessante Grande toque Paulo Miranda Capricha agora No privado do Luiz Fabiano Sobe Taca de cabeça E ela vai embora Pela linha de fundo Não levar nenhum hoje Se classifica Boa bola do Jadson Oswaldo Girou O goleiro Toceli de novo Apareceu bem Mas na defesa Depois da segunda defesa O goleiro Toceli de novo Tudo pra tentar bater Mas é bom goleiro Do árbitro Nos jogadores Bateu o Jadson A bola vai direto pro gol E dá trabalho pro Toceli Ele Não estava com essa confiança toda Mandou pra escanteio Partiu Jadson Bateu A bola vai fechada Tira o Toceli Hora de novo Do Oswaldo Partiu Na velocidade Já deixou pra trás O primeiro O segundo Luiz Fabiano se mexe Ele tocou Luiz Fabiano deixou Bola passar pro Jadson E ele chuta mal Arrancada do Oswaldo Um espetáculo Nos dribles Em cima do Martínez E do Costa E ele tocou bem a bola Não está feliz Até agora Na finalização O Jadson Mudança Muita gente da Católica Partiu Bateu Houve um desvio Escanteio Para a equipe do São Paulo Chega Cordeiro Melhor o Denilson Ganhou Tocou Paulo Miranda Cruzamento pra área Luiz Fabiano Olha a chance do gol Luiz Fabiano Impressão Não esperou Não aguardava A falha Ou a bola passar Pelo zagueiro Olha que o zagueiro Não foi Ele Quase se assustou Com a bola Pega e arranca Arranca e deixa pra trás O adversário Desceu e bateu pro gol Defendeu Largou E depois foi buscar o Toceli Ele pega bem Mas de vez em quando Ele vai desajeitado E a defesa está dando espaço Porque todos os jogadores Estão pendurados E ninguém vai tentar Dar o bote Para fazer a foto E tomar um cartão amarelo Bons jogadores Tentar contratar bons jogadores Essa tabela Dá certo Boa administração E boa escolha Família Advertindo a série E como aproveitar o fim do mundo E logo depois O charme E o swing de Sucas Vai pra cima Olha o Luiz Fabiano A posição é legal Olha a chance do gol Pega Toceli No rebote Vem o Lucas Girou Bateu Toceli De novo Não é gol Que normalmente O Luiz Fabiano Perca Olha a bola Para o Luiz Fabiano E estava legal Legal Ele Não deu um chute Padrão Luiz Fabiano Bola para o Luiz Fabiano O goleiro está fora O Luiz Fabiano Não olhou Não viu Não quis arriscar Claro Preferiu segurar a bola Tocou no Lucas Olha o Ganso De repente com o gol Do Ganso Já pensou Rolou no Luiz Fabiano Bola para o perdimento 46 Está impedido ou não? Não, não estava não Tinha um jogador aqui Que estava de condição Era a mesma linha Até com o pé Tenta ainda Parou Jogou para dentro da área Para o goleiro Que está de centroavante Goleiro contra goleiro Ganhou o roxar E o fim De jogo no Morumbi Termina a fase semifinal E caem todos É um festival De gente no chão Enquanto a torcida Se levanta Para comemorar Caem São Paulinos Chilenos Comemoram outros O São Paulo Está na decisão Da Copa Sul-Americana 2012 O São Paulo-Americana O São Paulo-Americana Obrigado.